Gente, agora a gente vai direto pra Vila Velha, porque uma mulher foi assassinada agora há pouco. A Júlia Cássia tem as informações pra gente. A Júlia conseguiu chegar lá no local? Temos a Júlia já? Vamos ver aqui. Temos a Júlia já, ela tá se posicionando pra entrar ao vivo em Normilha da Cunha, né Júlia? Com você, por favor, minha amiga. Isabela, a gente chegou aqui no local do crime, né, na rua Minas Gerais, em Normilha da Cunha, Vila Velha. A perícia acabou de chegar, a gente chegou junto com a perícia e o local do crime é esse. Essa mulher foi morta no segundo andar dessa casa, que o cinegrafista Cristiano Mauro tá mostrando pra gente. Isso aconteceu durante a tarde. A informação que a gente tem é que foi o namorado dela, o principal suspeito, né, apontado por ser o autor desse crime. Que matou essa mulher a facadas. Esse homem foi preso em flagrante, a arma também foi recolhida, tava no local do crime. E agora a perícia acabou de chegar aqui no local, tá fazendo esse trabalho, periciando o local. A homicídios chegou aqui agora há pouco também. Tem a presença da polícia militar também no local. E as informações, então, por enquanto, a gente segue apurando. Mas é essa, uma mulher foi morta a facadas. O SAMU chegou a ser acionado, mas a morte foi confirmada no local. Mais um caso, então, de feminicídio, tendo namorado, sendo apontado como o principal suspeito de ter matado essa mulher. Volto com você. É muito triste, né, Júlia? A gente vê uma cena desse, esse ambiente, né, porque a gente sabe que é um ambiente de tensão. É um clima muito ruim. E é aquilo que quando a gente ouve a Secretaria de Segurança Pública, eles falam que como é um crime de proximidade, né, o assassino tá dentro de casa, é difícil, às vezes, evitar esse tipo de situação. Então, infelizmente, vizinhos devem ter escutado alguma coisa. Infelizmente, é mais uma mulher que é vítima do próprio companheiro. Aí a gente tá vendo vídeos enviados com a colaboração do telespectador do TN. Obrigada pela sua participação também. No fim da tarde, infelizmente, mais essa notícia triste aqui pra nós do Espírito Santo. Mais uma mulher assassinada, provavelmente pelo companheiro, tudo indica, né, gente? Em Normilha da Cunha, Vila Velha. Júlia chegou agora há pouco no local e vai colher mais informações pra gente. E a gente tendo mais detalhes, a gente volta também com a Júlia, né? Muito obrigada, viu, Júlia, pela sua participação, pelo seu empenho de conseguir chegar aí no bairro. Júlia, pela sua participação, pelo seu empenho de conseguir chegar aí no bairro.